E aí, pronto pra começar a treinar? Eu não sei. Pronto pra perder de novo? Ah, espero que esteja com a sua nuvem fofa. Espero que não esteja vazando. Não só não tô, como já tirei a minha sonhaca. Manda ver, velhote. Gente, vamos lá! Manda ver, velhote. Manda ver, velhote. Manda ver, velhote. Manda ver, velhote. I can't deny the way you make me feel I live my life out on the edge Yeah, I don't stop just cause it's red Let's push this thing, see what we get This black pavement, these yellow lines Are pulling us into the night In my temperature eyes Ride, ride Ride, ride Ride, ride Ride, ride Here we go, ride Ride, ride, ride Head on the floor Ride, ride, ride What you waiting for Ride, ride, ride Head on the floor Head on the floor Ride, ride, ride Ride, ride, ride What you waiting for Ride, ride Ride, ride Ride, ride Ride, ride Here we go, ride I live my life out on the edge Yeah, I don't stop just cause it's red And let's push this thing, see what we get Tchau.